Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom né, primeiro de tudo, hoje é segunda-feira então, já sabe né, quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí E rapaziada, amanhã, terça-feira né, todo mundo sabe que é o dia conhecido por ter atualização no jogo Mas não vai ter atualização massiva tá, afinal estamos no meio do evento de verão ainda Ele só termina semana que vem, então é muito provável que a próxima atualização massiva vai ser somente no dia 18 tá, terça-feira que vem ok Mas amanhã né, muitas vezes a Epic Games acaba mudando gameplay tá ligado, removendo, colocando item de volta Então pode ser que tenha alguma mudança nesse tipo, mas nada muito grande vai estar chegando amanhã beleza E olhem só mano, uma coisa interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês Ontem dia 9 de julho, completou exatamente 6 anos que a Epic Games anunciou o primeiro trailer De anúncio do Fortnite, chamado Hard Days Night Que foi o primeiro trailer cinematográfico na verdade que a Epic Games fez ali com personagens do jogo A gente pode ver né, que é um trailer aí do Salve o Mundo basicamente Porque esse trailer foi de divulgação do acesso antecipado né, do Salve o Mundo Que ocorreu no dia 21 de julho de 2017 O Belo Royale chegou somente depois, em setembro né, alguns meses depois Mas enfim né, queria mostrar aqui pra vocês que esse trailer aí faz 6 anos que a Epic Games anunciou né, postou no YouTube E é muito louco pensar que nesse período a empresa tipo, mudou completamente por conta disso aí sabe Tipo esse foi o primeiro passo da Epic pra mudar completamente de patamar Porque foi o Fortnite né, que deu muita coisa pra Epic Games logo depois disso aí E tipo, 6 anos né, muita coisa mudou E claro né, já se fazem 6 anos aí né Mais uma daquelas coisas que eu gosto de mostrar pra vocês Pra dizer né, como o tempo passa daqui a pouco Já vai né, fazer 6 anos que o Belo Royale aí do Fortnite foi lançado também E uma parada que eu acho bem interessante discutir aqui com vocês É sobre o motorista do ônibus de batalha Vocês já se perguntaram quem que é o diabos do motorista e por que que ele nunca apareceu até hoje? Olhem só esse post aqui publicado no Reddit Que o cara escreveu o seguinte ali em cima Tem alguma lore envolvendo o motorista do ônibus? Lore pra quem não sabe é tipo uma história tá ligado? Alguma coisa assim Se ele já foi falado, já foi visto né, quem que é o motorista E ali embaixo da imagem ele escreveu Eu lembro de uma missão que dizia o seguinte Agradeça o motorista do ônibus 10 vezes E acima da missão né, falava Respeite os mais velhos Então ele assume que o motorista do ônibus é alguém mais velho Alguém de idade tá ligado? E tipo assim nos comentários a galera falando que realmente A Epic Games tipo, poderia né, ter falado sobre o motorista do ônibus até hoje Mas ele nunca foi citado A não ser no Salve o Mundo Muita gente que joga Salve o Mundo, eu não sou um deles Falou que tipo, tem uma ligação com o ônibus de batalha com um personagem chamado Lars Né, esse cara por exemplo falou que ele acha que é o próprio Lars Porque ele literalmente inventou a tecnologia do balão que é usado no ônibus de batalha Então no Salve o Mundo, pelo que eu entendi de uma olhada nos comentários Né, quem joga pode me confirmar isso O Lars, ele inventou o balão do ônibus Né, inventou a tecnologia, ele tá envolvido com a criação do ônibus Mas não foi falado diretamente que ele é o motorista do ônibus São coisas completamente diferentes Tá ligado? Então pode ser que até hoje de fato nem no Salve o Mundo O motorista do ônibus foi citado E manos, o ônibus de batalha tá no Fortnite desde a primeira temporada Então, com certeza, é um personagem importante que a Epic Games poderia inserir na história do jogo Será que em algum momento ele vai ser citado, vai mostrar quem que é? Eu espero que sim, sinceramente E eu espero também que seja um personagem legal, né Que digamos que se encaixe na história do jogo, participe bastante Tipo, muita gente falou que se a Epic Games revelar e for com relação a parceria Será muito ridículo, sabe Assim como, por exemplo, o The Rock, né, a fundação Até que se encaixou certinho, né Muita gente gostou dele participando ali Porque meio que se encaixa com o personagem Mas, tipo, a galera não vai muito com essa ideia De mais outros personagens chegando na história do jogo Com relação a parceria Então, né, o pessoal não acha que seria legal Se em algum momento o motorista do ônibus fosse revelado Ele fosse algum streamer, algum ator, tá ligado Que fizesse parceria com a Epic Games E de fato, acho que não deveria ser assim Porque é um personagem que tá no jogo Teoricamente desde o início aí do Battle Royale Então tem que ser alguém diferente Tem que ser alguém mais antigo Enfim, né, eu espero que em algum momento a Epic Games revele Já tá na hora, acredito, né Já se passaram muitos anos do jogo Da história do jogo também E eu acho, né, que o motorista do ônibus merece aparecer Acho que muita gente, no fundo, tem essa curiosidade, né A galera não fica se perguntando Porque é uma coisa que a gente vê toda partida É o ônibus Mas tá aí, né, desde o início Nunca foi revelado pra gente, né Quem que tá por trás do volante Mas, enfim, mano Outra coisa que eu quero falar aqui agora É com relação ao passe de batalha, né Ontem foi domingo Dia oficial que o Ian Zitz fala a respeito do passe Se você tá atrasado, adiantado Olhem só o que ele escreveu aqui O passe de batalha aqui da terceira temporada do capítulo 4 Já está o 38% concluído Tipo, na verdade, a temporada já está 38%, né O passe, né Restam 47 dias para terminar Né, um pouco mais de um mês e meio Para alcançar o nível 200 do passe de batalha Hoje você precisa estar, no mínimo, no nível 81 E pra chegar no nível 100 já tem que estar no nível 41 Então, em qual nível, né, vocês estão agora? Tipo assim, lembrando que isso aqui, né Tirando todas as missões que você vai acumular Missões de evento, né, que vão chegando também Que ajudam demais a você upar rapidamente, né Assim como o modo criativo E comenta aí, né, qual nível você tá Eu vi que na última vez que eu falei isso Muita gente já falou, né, que tá no nível 150 Pra cima, a galera tá muito avançada já Mas, né, pro pessoal que fica um pouquinho mais pra trás Já ir começando a fazer umas missões ali Pra não ficar tudo pra última hora, né Porque, afinal, a temporada já está chegando aí Nas 40% de conclusão O que já é quase a metade Daqui a pouquinho já tá 70, 80% Quando vê, já estamos nas últimas duas semanas Aí fica tudo muito corrido, né Mas, enfim, né, queria avisar vocês aqui Sobre o passe que muita gente gosta de saber também E outra coisa bem importante Que o Anzito falou aqui pra gente É com relação a possíveis novas recompensas gratuitas Envolvendo a Amazon Luna Eu já tinha comentado sobre essa picareta, né Que é uma recompensa grátis Pra quem jogar Fortnite no Amazon Luna Que é uma plataforma, né, de streaming de jogos Assim como a GeForce Now, por exemplo, certo? Só que, olha só, de acordo com ele Pode ser que duas novas recompensas cheguem também Ele escreveu aqui, ó Além da picareta, Velocireta Atual recompensa por entrar no Fortnite Pelo Amazon Luna A mochila, capa codificada E o envelopamento acelera Também podem ter chances de ser futuras recompensas De login dessa plataforma Né, uma nota Não é confirmado E não há datas para isso Então ele tirou essa conclusão, né Porque esses dois itens Não tem tag da loja E outra coisa importante É que os itens, eles têm o mesmo tema Né, da picareta São itens ali meio que verdinho Tem meio que essa temática de aceleração Até o nome, tá ligado? Porque a picareta se chama Velocireta Aí o envelopamento acelera Né, tipo meio que combina De fato, né São itens parecidos Acho que sim, né Podem ser mais duas recompensas Do Amazon Luna Por enquanto não é confirmado A Epic Games não divulgou Né, mas enfim É só avisando vocês Que se isso, né Chegar em algum momento Eu já vou ter avisado, né Vocês aqui por esse vídeo Né, mas enfim Nada oficial por enquanto Pra fechar Só falando aqui do sorvetinho Que é o item que gerou Até uma certa discussão Quando voltou agora No evento de verão Por conta da versão lendária, né Tem o sorvete lendário Que tipo Ele basicamente te cura full Em um segundo É um negócio absurdo É o melhor item de cura do jogo Né, mas enfim Se eu queria avisar vocês, né Que o sorvete Tudo que tem relação, né Com o verão Assim como também Detalhes no mapa, né Decorações Vão sair do jogo Semana que vem Quando o evento terminar Então aproveita, né Apesar de muita gente Estar reclamando Que o sorvete está pelão E tudo mais Aproveita aí, né De uma forma positiva O item Até a semana que vem Ele pode te ajudar A conseguir mais vitórias Né, aí Quando o evento de verão Terminar, né Claro que os itens Tudo aí vão sair, beleza Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Comentar o que acha Quem que é, né Na verdade O motorista do ônibus Será que é o Jonesy também, né O Jonesy é sempre Algum personagem importante aí Pode ser ele também o motorista Né, não duvido de nada Espero, né Que seja alguém importante Que a Epic Games Não esqueça, né Desse personagem Que pode ser muito importante Na história do jogo Né, ele poderia muito bem Aparecer e participar bastante aí Mas então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui